E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. São quais? Criptografia. A criptografia foi utilizada como arma em absolutamente todas as guerras nos últimos 5 mil anos de história e hoje ela é uma arma de defesa. Você pode defender seu patrimônio, sua comunicação, você pode garantir o direito inclusive de discutir ideias como a gente está discutindo aqui, que é cada vez mais restrito na Big Tech, através de sistemas criptográficos.